Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Ana Gabriela Salles, que está no Palácio do Planalto e traz mais informações sobre o Código Florestal. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O advogado-geral da União, Luiz Idácio Adams, conversou agora há pouco com os jornalistas aqui no Palácio do Planalto e disse que os vetos feitos pela presidenta Dilma Rousseff ao Código Florestal estão dentro da lei. Segundo ele, os vetos não violaram o processo legislativo. já que sancionar e vetar dispositivos da lei fazem parte das atribuições da presidência da República. Adams disse ainda que o governo não teme disputas judiciais sobre essa questão, ressaltando que o próprio Congresso Nacional delegou ao chefe do Poder Executivo a competência para dar outras soluções que julgar necessárias para matérias como essa do Código Florestal.